Oi, cara de boi! Que isso é um minuto por dia linda daqui! Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo de cumprinhas na Denggut! Estou animadinha porque chegaram cumprinhas novas Eu sempre fico animadinha quando chegam cumprinhas novas Eu estou muito feliz, eu não vejo a hora de contar tudo o que chegou para vocês Então, vamos nessa! Né, bird? Né, bird? Né, party! E a minha primeira cumprinha foi esse casaco de listras aqui Que eu estava doida para ele chegar Eu amei! O tecido dele é bem leve Aquele tipo de casaco bem decorativo, assim Que você usa só porque é bonito Pode estar aquele dia de calor infernal Que você está usando ali só porque ele é bonito Porque ele não esquenta nada Mas ele é lindo, lindo, lindo O acabamento dele é maravilhoso Olha, ele tem essa manguinha aqui E você coloca aqui no braço, ó Ele é muito legal, gente Eu estava doida atrás do casaco desse Porque eu fico me sentindo a pessoa mais estilada do meu outro Quando eu vesti, na verdade Eu não sei se eu pareço aqueles presidiários de desenho animado Ou aquele personagem do... Como é que é o nome do filme? Os fantasmas se divertem, é esse, né? Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice Se escreve Beetlejuice, mas ele fala Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice Vocês não entenderam nada do que eu falei, né? Então vou deixar uma fotinha dele aqui do lado Mas vamos voltar ao que interessa Que são as comprinhas Esse casaquinho aqui, coisinha mais linda Que eu já falei que não esquenta Ele é tamanho único E eu fiquei muito preocupada Ele tem uma miniatura Mas ele serviu super bem em mim, olha só É! Afavorei, né? Afavorei Eu sou melhor que a Beyoncé Eu gosto de listras, olha só Como meu braço está alongado E ele está custando 10 dólares e 31 Mais 1 dólar e 30 para enviar para o Brasil por via aérea O que é muito bom chegar rápido no Brasil Que não tem... faz a menor diferença Porque, né, demora 3 anos A Receita Federal liberar a encomenda Então chega mais ou menos no prazo Falando em prazo Esse aqui chegou em um mês e meio Mais ou menos pra mim Um mês, um mês e meio Não foi mais que isso Chegou até que bem rápido Bem rapidinho Né, mesmo? Bem rápido não foi Mas tá bom A minha próxima cumprinha foi isso aqui O que aqui? Um BB Cream? Não! Isso aqui é um Anam Placenta Meticulous Flowers Concele Burmish Balmy BB Cream Olha, até que é um BB Cream Mas Ele não tem muita cor, ó Ah, até que tem cor Não sabe nada do que você está falando aqui Se fosse você, pegava outras coisas e ia embora Porque hoje você não tá sabendo nada do que você está falando aqui É maneiro Ah, até que tem uma corzinha de base, né? Só não é a cor da minha pele Bom, então, gente Eu achei que ele não cobriu muita coisa, não Tipo, minha mão ficou um pouquinho mais clara do que minha mão já é Mas o diferencial desse creme aqui É que ele tem... ele é feito com placenta de carneiro Ah! Que noia! Pois é Mas as pessoas mais famosas, assim Aquelas pessoas com pele perfeita Pele maravilhosa, pele diva Dizem que placenta de qualquer coisa ajuda muito a hidratar a sua pele Blá, 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 blá Eu até fiz um post sobre isso lá no blog falando E como os famosos têm aquelas peles perfeitas, divinas Que parece que não nasceram com aquilo lá Parece que eles ficaram incubados no ovinho E de repente soltaram pra televisão Tipo, uff! Porque eles nasceram todos com a pele perfeita E eles usam isso aqui Então, eu acredito Então, eu achei que ele realmente hidratou bem a minha mão Eles dizem aqui que ele é super hidratante Que não sei o que Blá, 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 blá Mas só testando mesmo pra saber O cheiro dele Isso é muito bom Muito bom mesmo O cheiro é ótimo Tão bonitinhos esses cosméticos da China Por isso que eu peço Porque eles são tão bonitinhos Acho que a gente tem que dar uma chance Porque todos foram meio que de lá mesmo Eles já inventam todas as coisas diferentes A maioria das coisas pra cerveja Vieram de lá e eles só colocaram a marca Então, né? Alguém tem que testar pra dizer se é bom E essa pessoa, pelo jeito, sou eu Aí eu testo E digo pra vocês se é bom Combinado? A minha próxima comprinha é esse negócio aqui Você sabe o que é esse negócio aqui? Pois é Isso aqui é aquilo que tá muito em alta agora Que são as paradinhas de lavar pincéis Exatamente isso tá escrito aqui Paradinha de lavar o pincel em silicone Só que não, né? Então, ele é todo siliconado Todo emborrachadinho assim E você pega o teu pincel Molha no seu sabonete líquido No seu shampoo No seu... O que você usar pra lavar o pincel E você esfrega certos o pincel aqui Tem de várias cores Tem preto, vermelho, azul Só não tem amarelo Por isso eu peguei roxo E eu imaginei Quando eu pedi Que ia ser um negócio Que eu colocasse a mão inteira Ia ser desse tamanho E foi desse tamanho aqui Malemar cabe dois dedos E é óbvio que eu fiquei Extremamente revoltada Quando chegou essa parada Pitiquinha aqui Que mal cabia o pincel Pra usar Mas aí eu fui lavar meus pincéis Com isso E achei E falei Nossa Lava muito bem Eu tinha um duo fiber Que ele tava amarelo Há tanto tempo Que eu já nem lembrava Qual que era a cor Que ele tinha embaixo E aí Com umas três passadas Isso aqui Ele ficou branco Eu já fiz altas gambiarras Pra lavar pincel Já peguei pó de sorvete Coloquei cola quente Já peguei tampa de não sei o que Já lavei Já despeguei nos dedos Deixava os dedos divididos Assim pra ter impacto Pra lavar E nada tinha deixado Meus pincéis tão brancos Enquanto isso aqui Mas eu continuei revoltada Porque era muito pequeno Pro meu gosto E aí eu já vi aqui Da anúncia Pô, pô, poxa, poxa Mas que poxa vida Poxa E aí olhando aqui Nesse exato momento Pra falar com vocês Sobre ele Eu acabei de encontrar Uma foto aqui Muito inusitada Por final No título Que é uma foto Que tá bem assim Vou reproduzir pra vocês Negocinho aqui Dois dedinhos aqui E é isso a foto Então Não foi enganação nenhuma Porque A bocó sou eu A bocó sou eu E a bocó sou eu Então Aprovado E ele está custando 3 dólares e 50 E a minha próxima comprinha Foi Óculos Foi esse óculos aqui Que é ótimo Porque eu tenho Veio costume Que vocês já me falaram De ficar olhando Pra tela do negócio Em vez de olhar Pra merda Da lente Aqui Então eu vou ficar De óculos Pro final do vídeo Assim eu fico Olhando pra vocês E vocês pensam Que eu estou olhando Pra vocês Coisa mais lindinha Mais linda de mundo Eu gostei dele Porque eu achei ele Bem style Assim ele redondinho Espelhado Eu ultimamente Ando mais ousada Eu sempre gostei mais De óculos clássicos Óculos tipo Haiban Aqueles modelos Mais normalzinhos E agora eu ando mais Né Eu achei que ele Super combina Com o meu casaquinho Distrado Super combina com tudo E eu amei Esse óculos Oi Cadê o Bart? Tranquei o Bart Pra fora Então No momento Que eu recebi ele Eu amei Depois passou um tempo Eu não amei tanto Falei Ah Tava bem esquisito Mas agora Que eu estou olhando Aqui Pra lente Eu juro Ele está costando 26 reais e 58 Então O valor que eu comprava De um óculos Hoje eu posso Comprar Vários óculos Desses Vocês estão vendo Todas as paradas Aqui atrás Pelo espelhamento Do meu óculos E por último A minha última comprinha Foi Isso aqui Eu comprei Essa base Porque vocês viram Me pedindo Ok Faz uma maquiagem Só com maquiagem Da China Mas a única coisa Que eu tenho Da China É uma paleta Eu tenho um rímel E aí eu comprei Essa maquiagem Aqui ó Comprei essa base Porque Porque eu achei Muito linda A embalagem E aí eu comprei Essa aqui Três opções De cores E é lógico Que eu escolhi A cor errada Pra minha pele E aí eu comprei Mas as três cores De esmalte E na pele E na pele Não repara no meu esmalte Não hein Eu juro que eu pintei hoje Mas já caguei dele Olha só Ele tem uma cobertura Até que muito boa Só que definitivamente Não é da minha cor Essa base aqui Tá custando Seis dólares E vinte e nove Que dá mais ou menos Uns vinte e seis reais Eu achei que vale Super a pena Que é muito barato E como essa Foi a última comprinha A gente tá na hora Dos presentinhos Minhas cuquinhas Antes de falar Do presentinho Eu tenho que esclarecer Umas coisas Com vocês No último vídeo De comprinhas Eu perdi Realmente O controle Das mensagens De vocês Não que isso seja Uma coisa ruim Isso quer dizer Que o canal Tá crescendo Pra caralho Mas ao mesmo tempo Isso também Quer dizer Que as coisas Saíram um pouquinho Do rumo E eu não Tô conseguindo Acompanhar Direitos dos comentários De vocês Tem gente dizendo Que ficou difícil Pra comentar Pra ganhar os presentinhos Mas na verdade Não mudou nada Praticamente A única coisa É que tem mais gente Tentando ganhar os presentinhos Por isso que tá mais difícil Veja bem Antes eu lidava Com uma média De trinta Quarenta Cuquinhas Acetando ganhar O presentinho Agora Tinha uma média De três mil Quatro mil Cuquinhas Acetando ganhar O presentinho Então fica mais difícil As coisas Vocês podem até Acher que é fácil Acompanhar os comentários Mas são tantos comentários Que da metade Pro final Começa tudo Cair no spam Nas redes sociais Foi isso que aconteceu Começou a cair Muita coisa No spam E tinha que Tirar as coisas Do spam Nossa Loucura E aí você Tira o spam Aqui Tira o spam E vai aparecendo Ah mas o blog Não é a rede social Porque não pede Pra comentar No blog Daí não cai No spam Olha Bem eu queria Mas eu acho Que o blog Não vai aguentar Todos vocês Ao mesmo tempo Daí ele ia cair E ia ser pior ainda Então por isso Eu perguntei pra vocês Lá na página do facebook Lá no instagram O que vocês sugeriam Que eu fizesse Pra resolver esse problema E uma das boquinhas Me deu uma ideia Muito genial Que é compartilhar Por hashtag Ai como é que eu não tinha pensado Nisso antes Então a partir de hoje Tô deixando tudo mais simples Vocês só vão precisar Compartilhar o último vídeo De comprinhas Que eu coloquei lá No facebook Com a hashtag Hashtag Presentinho daqui Isso aí Hashtag Presentinho daqui E de agora em diante Por tempo indefinido Essa vai ser a regra Aí no determinado momento Do dia Eu entro lá E vejo quem foi A última pessoa A compartilhar esse vídeo Ela vai ganhar O presentinho do dia Falando em presentinho do dia O presentinho do dia de hoje É essa base Que chique no último Que não deu na minha cor Então esse é o presentinho de hoje Se você acha Que essa base Vai ser da tua cor Que ela vai combinar com você Que ela vai ser boa pra você Ou se ela é boa pra tua mãe Pra tua tia Pra tua vizinha Você conhece uma pessoa Que vai amar essa base Se você quer dar um presente pra ela Ou se você simplesmente Achou ela linda como eu E tá disposto a deixar ela Lá estando só De decoração No Facebook Corre lá Pega o post Que eu acabei de publicar Divulgando Que tá tendo vídeo no ar Compartilha ele Coloca a hashtag Presentinho da Kim E hoje Às 9 horas da noite 9 horas da noite Eu vou lá ver E vou tirar um print Da última pessoa Que compartilhou Aquele post No Facebook Ah mas o post Tem que ser público Tá Porque daí eu consigo ver Daí eu consigo comentar Pra dizer pra você Que foi você que ganhou O presentinho E é claro Que ao mesmo tempo Você já me dá Uma poeta De uma força Pra divulgar o canal A gente crescer logo Chega logo Nos 100 mil inscritos Galera É isso aí Uh É isso gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje E se vocês gostaram Não deixem de dar O seu joinha Aqui embaixo do vídeo Dá o joinha Dá Dá joinha O que? Você ainda não deu joinha? Mas que absurdo Dá o joinha Dá o joinha Dá o joinha Dá o joinha É a dança do joinha Uh 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 É a dança do joinha Uh 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 Se você gostou do vídeo Uh 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 Dá o seu joinha Se você der o joinha Eu paro de cantar Nesse momento E se você é jovem Você é uma pessoa nova Aqui nesse canal Também aproveita A viagem E se inscreve no canal Porque se você gostou desse vídeo Você vai gostar Dos próximos que vão vir por aí Um beijo Minhas lindas E até o próximo vídeo Tchau